Então, item 9, processo 48.521.95.203.41. Recurso administrativo interposto pela Doutor Paulo, Metropolitana da Universidade de São Paulo, S.A., em face do AI 416-TN-2389-2012, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização específica referente à apuração dos indicadores de continuidade e compensações por transgressões. Diretor-relator, doutor André Pertone, informo que há pedido de sustentação. A Eletropaulo interpôs recurso quanto a autoinfração 416, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, nossa conveniada naquele estado, a Arcesp, que aplicou multa de R$ 14.423.203, em decorrência do descumprimento de disposições regulamentares relativas à apuração dos indicadores de continuidade e de compensação por transgressão nos conjuntos de unidades consumidoras atendidas pela concessionária em 2011. Foram registradas sete constatações, cinco não conformidades e quatro determinações, constante do relatório de fiscalização 3.073-2012, que é parte integrante, então, que é o ato administrativo que motiva o termo de notificação 2.389. E, em juízo de reconsideração, o secretário-executivo da Arcesp retificou a penalidade para a não conformidade N3 de R$ 13.178.000 para R$ 3.386.000, reduzindo a multa total para R$ 4.631.000, aproximadamente. E, em 20 de março, o recurso foi encaminhado ao Anel para análise em última instância. A tabela 1 apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração após o juízo de reconsideração, bem como o respectivo enquadramento. Em estado a se manifestar, em 28 de fevereiro de 2014, a SFM emitiu a nota técnica 23 de 2014, opinando pela desconstituição da N4 no valor de R$ 32.000, aproximadamente, o que abateu do total os R$ 32.000. E, em 1 de setembro de 2013, aqui deve ser 2014, a Procuradoria Federal na Anel emitiu o parecer 431, pelo qual examinou o recurso interposto pela AES Eletropaula e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Luiz Gazulha, representante da AES Eletropaula. Bom dia, senhor diretores, senhor procurador, demais colegas. Bom, conforme o doutor André bem explanou aqui no relatório, é um processo de indicador de continuidade, no qual a agência estadual fez uma fiscalização em 2012, na AES Eletropaula, para verificar os procedimentos da companhia da apuração, coleta desses indicadores. Em 2012 mesmo, a agência estadual emitiu um termo de notificação, no qual a distribuidora se manifestou, e, em decorrência dessa análise, foi emitido um auto de infração. Basicamente, aqui nós estamos discutindo três não conformidades, N1, N3 e N4, que é a ausência histórica de alteração realizada no banco de dados, e o expurgo em situação de emergência sem decreto. Eu não vou abordar aqui, na sustentação oral, o último item, considerando que a SFE já se manifestou pelo cancelamento, e pelo valor em si, considerando ainda mais a importância dos outros. O montante total penalizado foi de 4,6 milhões. Bom, a N1, ela foi entendimento da fiscalização, de que a distribuidora não tinha, no processo de apuração, coleta dos indicadores, o procedimento não era auditável. E por que a fiscalização entendeu que não era auditável? Porque a distribuidora mantém no seu banco de dados e interrupções apenas a última alteração realizada. E, em virtude disso, a fiscalização entendeu que a companhia não estava seguindo o Prodíst. Bom, primeiramente, eu gostaria de reiterar aqui que a distribuidora mantém o processo auditável. Ele é auditável e auditado. Ele é auditado pela auditoria interna e, inclusive, pela auditoria externa, em virtude do processo ser certificado. O que a gente percebe aqui é que, como não existe uma regra específica de como deve ser mantido e como deve ser procedido nesses casos, a distribuidora, por ter essa liberalidade, ela mantém apenas o último registro, o registro oficial, o registro que a gente encaminha para a ANEL no banco de dados de interrupções. E toda alteração que é feita no processo, nós temos um log nesse banco de dados, que é permitido ver quem fez essa alteração, que data foi feita. A auditoria, nesse processo, a gente pode perceber que ela pode ser feita através de outros dados, através de outros meios, como, por exemplo, verificação de chamadas no call center, avaliação do processo de automação, e não apenas no banco de dados de interrupção. Então, portanto, a gente consegue perceber aqui que o processo é plenamente auditável, não da forma que foi entendida pela fiscalização, mas a gente pode comprovar por outros meios qual foi o processo de alteração. E ainda, a distribuidora, ela tem os colaboradores específicos, esse perfil não é disponibilizado para qualquer colaborador, e sim são alguns especialistas que recebem esse perfil de alteração nesse banco de dados, e toda e qualquer alteração, ela fica armazenada com data e nome do colaborador que efetuou essa alteração. Então, a fiscalização, ela pode ser feita através de pedido dessa informação, que a distribuidora certamente apresentaria todas as informações necessárias. Nossa sugestão aqui, além de, obviamente, o cancelamento dessa não conformidade, seria até um procedimento, um regulamento da forma que a distribuidora deve acompanhar e deve manter esses indicadores para que evite esse tipo de interpretação, porque a fiscalização teve uma avaliação, a distribuidora teve outra, mas não existe uma norma específica de como a gente deve seguir. Então, nosso pedido aqui é o cancelamento dessa não conformidade, em virtude da ausência de... considerando que não existe uma regra específica e de que o procedimento é totalmente auditável. Bom, a N3, aqui, é apontada pela fiscalização, é sobre expurgo indevido. O que foi entendido pela fiscalização? Que no processo de expurgo da companhia, ela não tinha, para o expurgo em situação de emergência, não havia decretos de calamidade pública para nenhum dos processos. Esse foi o entendimento da fiscalização. Bom, primeiramente, aqui, a gente... esse processo, essa discussão, ela é bem conhecida e também bem divergente, mas não existe, hoje, na regulamentação, uma obrigatoriedade de apresentação desse decreto oficial. O que existe é a regulamentação do PRODIST, que determina a distribuidora identificar a área e o local atingido com essa situação de emergência e efetuar uma avaliação pormenorizada? A distribuidora faz isso. Nós temos um processo definido, um processo auditado, de como fazer esse expurgo, escrito, inclusive, foi apresentado para a fiscalização. Entretanto, na hora de avaliar os processos com esse tipo de expurgo, a fiscalização não levou em consideração, avaliando apenas se existia ou não o decreto. Como você sabe, a cidade de São Paulo, para emitir um decreto, nós temos alguns requisitos, e para... Não me lembro a última vez que a cidade de São Paulo emitiu um decreto de calamidade pública ou situação de emergência. Então, em última análise, se essa exigência fosse mantida, nós, na cidade de São Paulo, não teríamos expurgo por situação de emergência. E ainda, corroborando com esse entendimento, a gente está em discussão em audiência pública a metodologia de expurgo de situação de emergência, o que mostra, ainda mais, essa necessidade de discussão, essa necessidade de aprimoramento da régua. Dentro do processo, nós temos aí o parecer da Procuradoria, que se manifestou através do parecer 0431, que também corrobora o entendimento da distribuidora, determinando o cancelamento da não conformidade, em virtude dessa ausência de regulamento que exige essa apresentação de decreto oficial, e também uma orientação para deflagrar um novo processo de fiscalização, para aí, sim, sejam discutidos os expedientes, os processos, com aqueles dados, com aquelas análises pormenorizadas e com as informações que a distribuidora possui. Bom, então, concluindo, o nosso pedido aqui é o reconhecimento de que o processo da distribuidora é auditável, sim, cancelando a não conformidade, e a declaração de impossibilidade de exigência de decreto oficial para reconhecimento de expurgos. E, mais do que isso, que seja aberta uma nova fiscalização para esse caso específico aqui, para a gente, desde o início, discutir com a fiscalização, com a equipe de fiscalização, o nosso processo, o nosso procedimento e a forma que a distribuidora efetua esse expurgo. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 431-2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para cancelar a não conformidade N3 e a respectiva determinação D2, por considerar que o decreto de calamidade pública não é meio de prova exclusivo para a caracterização de uma situação de emergência para fins de expurgos dos índices de continuidade, sem prejuízo da instauração de novo processo punitivo por parte da agência estadual. Conhece-se do recurso e esse que atendido os critérios de admissibilidade estabelecido na N6-3 e que, em razão da... em relação a preliminar de ausência de motivação da autuação, acompanha-se a manifestação do parecer 431 da Procuradoria, pelo qual se conclui que a recorrente não logrou demonstrar que seriam incompletas ou mal fundamentadas as razões enunciadas pela fiscalização para fundamentar as penalidades. No caso, senhores diretores, não se pode confundir com fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A não conformidade N1 refere-se à constatação de que a concessionária não dispunha do histórico de alterações realizadas no banco de dados das interrupções e não possuía todas as informações que permitiriam auditar as edições do banco de dados utilizados para gerar os indicadores de continuidade em 2011. A Eletropaulo argumentou que a apuração dos dados é auditável, pois o banco de dados utilizado para gerar os indicadores de continuidade possui controle de perfil dos usuários para restringir as edições, o que garantiria a integridade e a rastreabilidade das alterações realizadas. Ao sobrepor os novos dados corrigidos aos registros anteriores, a concessionária então perde o histórico e nega às eventuais fiscalizações conhecimento da informação original, se a gente não vai saber identificar o que foi substituído, impedindo assim a fiscalização de verificar o porquê da substituição dos dados inicialmente registrados. Assim, foi caracterizado que a recorrente deixou de manter os registros atualizados dos dados utilizados para apuração do índice de qualidade nos termos da legislação, motivo pelo qual deve ser mantida a multa imposta. Quanto à dosimetria, depende-se da exposição de motivos do alto infração que a SESP sopesou cada um dos condicionantes abrangência, gravidade, lesividade, obtenção de vantagem e vida pré-gressa do infrator, não havendo que falar em vício de motivação conforme assinalado pela procuradoria. Quanto à não conformidade N3, que é a questão dos expurgos, ela decorreu da constatação de que a documentação apresentada como justificativa para 2.688 expurgos não foi suficiente para caracterizá-los como oriundos de situação de emergência, não sendo apresentado decreto de calamidade pública para nenhum dos casos de expurgo. Essa questão do expurgo é uma análise delicada, mas o fato é que o alto de infração deixa claro que não acatou os 2.688 expurgos porque não tem decreto de calamidade, por isso que não foi acatado. Extraes dos autos que a fiscalização considerou que os expurgos incorretos por ausência então da anexação do decreto de calamidade. A Eletropaulo sustentou que a regra referente aos expurgos associados à situação de emergência não condiciona a comprovação dessa situação à publicação de decreto pelo poder público. Então não estou dizendo que o expurgo tem que ser acatado, mas ele não pode ser integralmente afastado pelo fato de não ter o decreto associado porque a regra assim não determina. Embora o decreto sirva como ferramenta jurídica para a execução de atividades de reconstrução e recuperação das áreas atingidas, alguns eventos de comparável monta o semelhante impacto ao sistema de distribuição podem não ser acompanhados pela publicação então do decreto do poder público. Isso também conforme foi dito na tribuna depende muito da atuação do poder público. Alguns têm o hábito de exarar o decreto outros não. Então em linha com a argumentação da Procuradoria da ANEL entende-se que o decreto de calamidade pública não é meio de prova exclusivo para a caracterização de situação de emergência. Ou seja, com a apresentação do decreto fica em contexto a situação de emergência mas não é só o decreto que conduz a caracterização da situação de emergência para fins então de expulgo de interrupção na apuração de índice de continuidade motivo pelo qual entende-se que a não conformidade N3 e a respectiva determinação B2 seguindo então a orientação da Procuradoria e a Relatoria acompanha devem ser canceladas mas resta aqui uma obrigação para a CESP determinar a CESP que deflagre novo processo para apurar se havia outros elementos que comprovassem a existência de casos fortuito ou força maior nos casos apontados como havendo expurgos regulares por não haver decreto de calamidade em relação a não conformidade N4 e a determinação D3 que se refere a constatação de valores divergentes de DEC e FEC calculados e informados via adulto acompanha-se então a manifestação da fiscalização pelo cancelamento da não conformidade e da correspondente determinação a concessionária sustentou que a divergência apontada poderia decorrer do uso de informações diferentes para o cálculo dos indicadores conforme estabelecido no módulo 8 sessão 8.2 sub-item 541 do PRODIST asseverou que o módulo 8 sub-item 541 do PRODIST determina que para fim de apuração dos indicadores de continuidade individual deverão ser consideradas todas as unidades consumidoras da concessionária ao passo que a linha B desse mesmo sub-item prevê que para os indicadores DEC e FEC devem ser consideradas as unidades consumidoras faturadas atendidas na baixa tensão ou na média tensão assim em existindo a possibilidade de eventuais diferenças entre os valores dos indicadores de continuidade apurado pela concessionária pois ora se determina que sua apuração leve em conta a totalidade das unidades consumidoras ora apenas as faturadas então está caracterizado conceitos distintos entre si e a tabela 2 apresenta não conformidade caracterizado na autoinflação após o juízo de reconsideração então prevalece a N1 a N3 digamos assim ela não tem como ser deflagrada agora pois precisa de maior aprofundamento e a N4 ela está sendo expurgada porque o regulamento aqui é dúbio só que se a gente está afastando por isso temos que verificar o regulamento tem que avaliar o que está acontecendo com o módulo 8 subito em 541 do PRODIST o pessoal da SRD então analisados os autos conclui-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes não deixando de se considerar os argumentos da recorrente houve portanto imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa motivo pelo qual deve ser mantido e a partir de tais argumentos considerando que consta o processo 48500 002195 2341 voto por conhecer do recurso administrativo intersposto pela Eletropaul em faça de autoinflação 416 lavrado pela SESP em razão do descumprimento de disposições regulamentares relativas à apuração de indicadores de continuidade em 2011 para no mérito dali parcial provimento reduzindo a multa para 1 milhão e 212 mil reais aproximadamente voto por cancelar a determinação D2 e D3 e determinar a SESP que reanalise os casos de expurgo associados à situação de emergência apontados como irregulares diante da inexistência de decreto de calamidade pública e verifique a existência de outros documentos que comprovem a ocorrência de casos por tuto fosse a maior aplicando a multa somente em caso de ausência dessa comprovação é o voto e aqui eu pergunto ao secretário-geral o processo já ganha rito automático para ir para a SESP com a determinação ou precisa ter tomado alguma outra providência automática então é o voto tem discussão André só uma pergunta nós estamos determinando a SESP para reanalisar o caso de 2011 não se esqueça que tem 4 anos para trás é verdade a gente tinha isso era que era modos operantes mas depois diante de uma nova conversa a gente tinha convencionado que essa reverificação seria feita pela nossa área técnica e não necessariamente a agência estadual é de fato eu estou dizendo porque eu tive alguns casos da mesma com o mesmo problema e naquele caso que eu fiz a empresa tinha feito algumas alegações e apresentado alguns outros documentos mas que na verdade não conseguiram provar foi um caso específico da Coelba aliás tinha 20 mil 20 mil expurgo é muito mais do que esses aqui que esses 2 mil quer dizer mesmo assim naqueles 20 mil nós debruçamos aqui a minha assessoria debruçou e não conseguiu comprovar a minha preocupação era justamente não perder o processo e a gente não ter que mandar de volta para a agência para verificar é só isso porque isso daqui eu não sei se a empresa vai ter outros dados para apresentar isso são coisas de 4 anos atrás só a preocupação haja visto que ainda tem-se no processo a preocupação de que a empresa não tinha os dados todos atualizados só isso a nossa fiscalização a gente tem condições de fazer essa apuração ou seja tem que dar o prazo para a empresa pedir que apresente os argumentos e a gente avalia se é caso de ser expurgado ou não pois é concretamente então veja se é essa ideia oportunizar a empresa caso queira aportar outros meios de evidência de comprovar que houve a situação já que a questão do decreto é desnecessário e ela fazendo isso a própria ANEL avaliar essa comprovação se de fato caracteriza ou não justifica ou não os expurga é isso né eu entendi desse processo da apresentação do representante Paulo que ela colocou a documentação para análise e que a própria SESP não fez a análise dessa documentação talvez diante disso diante da sugestão do doutor Jurosa de não perder o processo se os senhores quiserem a gente pode dar uma olhada nesse material como fizemos para a Coelbe e para outros casos porque normalmente o que tem sido colocado são uma série de situações que normalmente não são de força maior são chuvas recorte de jornal não sei se esse caso tem comprovações mais fortes nós temos que fazer uma avaliação do material que está no processo podemos ou pedir para a SESP fazer ou a própria SFE fazer isso e fazer uma nota até complementar para a decisão do seu diretor relator estiver de acordo vamos encaminhar da seguinte forma vamos colocar a coordenação do processo na SFE agora se a SFE vai usar o apoio da SESP não é uma decisão que vai ser tomada pela SFE se os diretor se concordarem só que nós estamos cancelando a determinação não é exato a determinação não tem que ser tomada porque ela foi ela foi ela não foi analisada simplesmente porque falou olha esse expulgo não pode ser acatado porque não tem ato de declaração de cidade pública é isso que eu queria fazer a colocação naquele caso meu também foi exatamente o mesmo argumento aí eu analisei não pelos pontos eu afastei a questão de exclusividade do decreto e analisei se ele tinha outros meios para comprovar que no caso específico da coordena não conseguiu comprovar então eu não cancelei o áudio de infração eu mantive o áudio de infração porque ela não comprovou a preocupação é o seguinte do jeito que você está fazendo aqui é uma outra fiscalização ele tem que fazer um outro áudio de infração aí não poderia ser a SFF a fazer se eu estou entendendo não se trata de aplicar a multa a questão cancela a multa ou cancela o alto veja só é uma questão operacional jurosa eu entendi aqui o que eu estou propondo é o seguinte como o argumento da empresa que a multa foi aplicada pelo fato de os eventos não terem sido comprovados por decreto então aplicou a multa então a gente já viu que na legislação não disse que tem que ser comprovado para o decreto pode ter outros fatores então cancelei a multa para que? para que a nossa fiscalização avaliasse e expurgasse ou não e restabelecesse a multa mas o outro é mas o outro caminho o outro caminho é o que o jurosa está falando então talvez não fosse muito adequado cancelar a multa então nessa linha poderia tirar de pauta e retirar o processo para fiscalização para avaliar retira de pauta manda para fiscalização e depois você traz já com a decisão final a área verificou e tal e ou considerou ou não considerou ou seja a gente afasta essa argumentação de que não precisa já está na sessão pública aqui ou seja não é necessário prender o decreto e que a área então avalie se a argumentação apresentada pode atenuar ou não a multa então acho que fica melhor eu farei assim eu vou tirar de pauta e remeter os autos para essa análise acabou aí só mais uma colocação essa questão do expurgo por interrupção tem causado vários debates e a área técnica que está à frente da parte da regulamentação do tema a SRD nos alerta aqui que esse tema ele está sendo objeto a audiência pública 52-2014 em que o prazo de contribuição finaliza agora no final deste mês dia 31 de outubro então vê se diante dessa nova norma a gente traz objetividade que é o que se almeja para essas análises e o decreto na verdade esse é um processo lá de 2012 então talvez naquela época ainda não estava tão cristalino mas isso é uma posição reiterada aqui do colegiado que não precisa o decreto essa dúvida não pode mais existir agora realmente o aperfeiçoamento está no âmbito dessa audiência que está em aberto como foi mencionado então retirado do processo de pauta pelo relator próximo item de pauta